Olá, esse é mais um DNA da Moda. Eu sou Murilo Grilo, sou arquiteto personal stylist e eu tô sempre aqui trazendo dicas de moda, de estilo e de comportamento pra você. Espero que você esteja gostando. Nós já abordamos diferentes assuntos aqui. Se você tem algum assunto que você acha interessante, nós trazemos aqui pra discutir isso, comenta aqui, compartilha, divulgue nosso canal no YouTube, no Facebook. E hoje eu trouxe, estou aqui na Hollywood Modas e trouxe uma coleção de inverno pra vocês. Um inverno mais pesado, que vai desde o dia à noite. Então fique aí que eu vou mostrar pra você agora um desfile especial com a Hollywood Modas. Eu trouxe um primeiro look aqui pra vocês. Gente, a Poliana, nossa modelo de hoje aqui. Essa camiseta, aquela blusinha que ela tá vestindo, é uma ombro a ombro e o babado, ele vem com tudo nesse inverno e pro verão também. Então é uma peça que você vai comprar agora no inverno, você vai usar ela no verão também, no ano que vem. Fica a dica aí, tá? Aqui, nós marcamos a cintura dela com um lenço, que nesse caso é um lenço, uma espécie de cachecol, que você pode ter em casa também. Aqui tem aqui na Hollywood, você pode vir aqui comprar. Uma calça. Aqui nós estamos trabalhando com uma cartela de tons pastéis, tá? Única cor colorida mesmo, é a blusa que ela está vestindo de ombro a ombro. Tá com uma carteira de mão, no mesmo estilo do lenço, na mesma cor dos tons pastéis. Ela tá com sapatos de salto, esse look aqui é ideal, que vai desde o dia pra noite. Ela pode trabalhar com o salto, com a calça. Lembrando sempre, gente, você quer trabalhar com um look mais despojado, você tem que ver qual é a regra da sua empresa. Qual é o dress code da sua empresa. Então, a partir disso, vai ser definido qual vestimenta você pode estar indo trabalhar. Então, se a sua empresa permitir, esse é um look ideal, é um look elegante, tá? Você pode sair do seu serviço e ir pra um barzinho, sair com as suas amigas. É um look fantástico. Nosso segundo look masculino, um inverno mais pesado, tá, gente? Porque o nosso inverno de hoje em dia, tem dia que tá mais frio, tem dia que não tá, tem dia que tá calor. Então, esse aqui é um look ideal pra aqueles dias de frio. Aqui nós temos um colete. O azul marinho é uma cor atemporal e ele combina muito mais do que o preto. Vocês sabiam disso? Que o azul marinho, ele é mais coringa do que o preto no guarda-roupa. O azul marinho combina com todas as cores de roupa que você tem no guarda-roupa. Então, ó, se você quer apostar numa cor pra comprar, compra o azul marinho, tá? Aqui, o interior desse colete dele é com uma estampa de camuflagem militar, que o militar tá com tudo nesse inverno, tá? Se você tem medo de ousar, ousa numa estampa assim, é uma estampa interna, que só na hora que você abre o seu colete que a estampa aparece. Então, é detalhes assim que você pode começar a incorporar a tendência no seu visual, tá? Nós temos uma camisa jeans com botões de madri-pérola, fazendo esse jogo legal, esse mix de estampas e de estilo. Nós temos uma calça, uma cor salmão. Você pode combinar com um sapatênis, com um mocassin, que fica super estiloso. Esse look é ideal pra um dia mais frio, como eu disse também, pra você ir pra um barzinho, pra você sair com seus amigos. Até no dia também, se o dia, se de manhã tiver muito frio, você pode ver esse look aqui e sair pra passear no final de semana. Tá ok, você pode combinar com óculos de sol aviador também, fica bem legal. Eu já dei dicas aqui no programa, dicas de óculos. Se você não viu, procura aí no YouTube, TV Paraguaçu, que você vai encontrar nossas dicas de óculos. Foi bem legal. Então, esse look aqui, ele é ideal pro dia a dia e noite também. Nosso terceiro look, ele é mais dia a dia, tá gente? Também com a mesma pegada do colete. O colete, ele vem tanto nesse inverno pro masculino, quanto pro feminino. Aqui também é um colete azul marinho, tanto no forro interno, quanto na frente dele, nas costas, tudo. Então, aqui eu combinei com o cinza, que também é uma cor atemporal, que você pode comprar aí sem medo, tá? Que é uma cor que sempre está presente no nosso inverno, no nosso verão. Aqui nós temos um cachecol xadrez, que dá essa cor, que dá esse ponto focal que foca pro seu colo. Isso é bem interessante também. Se você está um pouco acima do peso, alguma coisa, você coloca, puxa o ponto focal pra algum lugar que você quer destacar. Seja o colo, punho, braço, tá? Então, aqui é bem legal. Aqui ela está... Essa camisa dela, essa blusa dela de inverno, cinza, ela tem uma aplicação, tá? Ela tem um brilho. Isso é bem legal, é um brilho bem sutil. Fica legal pro dia também o brilho. Pode usar o paetê também no dia a dia seu também. Fica bem interessante. Aqui ela está com uma calça vinho, tem um detalhe na lateral da calça. Esse detalhe na lateral da calça, ele dá uma alongada na perna, tá? Então, dá a sensação visual que você é mais alta. Olha a dica aí, outra dica, tá? Então, aqui ela está com uma carteira de mão também. Uma carteira de mão combinando com o tom do colete, que é o azul marinho. Gente, carteira de mão azul marinho, bolsa azul marinho, você pode usar com qualquer tipo de cor, tá, gente? Esse é um look bem dia a dia pra você sair, pra trabalhar, pra ir no banco, pra fazer suas coisas no seu dia a dia. E também você pode usar esse look à noite, pra você sair, pra você ir num barzinho legal. Agora que está bem inverno, que está bem frio, vai num barzinho tomar um caldo. É um look ideal pra você comer uma pizza. E esse look também você encontra aqui na Hollywood Modas, tá, gente? Pode vir que a coleção de inverno está incrível. Eu conferi arara por arara, vocês podem ter certeza. E tem bastante coisa legal. Nosso quarto look, ele é mais despojado, tá? Você que tem um estilo mais contemporâneo, mais casual, aqui ele está com um suéter de tricô, max tricô. Com estilo mais naval, que é esse formato da linha do tricô dele, tá? Esse é um tricô que vai desde o dia a noite, tá bom, gente? Ele é um look mais leve, tá, na sua cor. Combinei aqui ele com uma calça jeans, com uma lavagem mais clara. Gente, isso aqui é um look clássico, tá? Isso aqui fica bom em qualquer tipo de corpo, qualquer tipo de homem. Fica bem legal. É um look mais contemporâneo, tá? Aqui eu combinei com um sapatênis escuro, só pra dar esse contraste de cores, tá? E essa peça, ele pode estar combinando com um relógio, você pode estar usando um cachecol. No dia você pode estar combinando com óculos de sol. O óculos de sol, nesse caso aqui, pode ser colorido, tá? Pode ser um aviador, pode ser um óculos de outro formato, lente redonda, fica bem legal. Você pode estar usando com um gorro agora pro inverno também. Um gorro mais pesado. Pode combinar o tricô do suéter com o do gorro, que fica bem interessante. E é um look que vai deixar você elegante pra qualquer lugar que você for, tá? Dica, gente. Então, se você quer comprar alguma coisa ou um presente e você não quer errar, esse é o look ideal, tá bem? Tem mais looks pra mostrar pra vocês. Um look agora mais noite, tá? Aqui nós temos um look com uma camisa, uma camiseta gola careca, com listras na horizontal, com uma estampa de números e letras que remete ao estilo streetwear, que nós já falamos aqui no programa. Então, gente, uma dica pra você. Listra na vertical, alongam visualmente a sua silhueta. Listras na horizontal, achata. Então, quem pode usar listras na horizontal? Quem é mais alto e quem tá com o peso certo no seu peso. Listras na vertical, alongam. Então, pra pessoa baixinha, a lista na vertical é ideal e quem tá acima do peso. Porque dá uma sensação visual que você é mais magro e mais alto, tá? Então, aqui eu combinei essa camiseta com listras na horizontal. Nosso modelo é alto e magro. Então, aqui não tem problema ele usar uma lista na horizontal. Combinei com uma jaqueta mais pesada, um tom preto, até uma padronagem também com xadrez. Isso é legal. Você pode, sim, combinar diversos tipos de estampa. Você pode combinar o listrado com o xadrez, o listrado com o poá. É só você ter bom senso pra escolher essas estampas. Escolheu cores complementares ou cores degradês, tá? Aqui nós combinamos com uma calça, jeans, uma lavagem mais escura, tá? E um tênis preto. Gente, esse look aqui é ideal, coringa, pra você sair num dia à noite. Pra você sair com sua namorada e ir pra um barzinho. É um look perfeito. Tenho mais um look pra mostrar pra vocês, feminino. Esse próximo look é com referência do estilo militar. Gente, o estilo militar tá com tudo no inverno. O estilo militar, você não precisa usar só estampa de camuflagem. Você pode usar as cores que já remete a esse estilo. Então, aqui nós temos uma blusa mais leve pro seu dia a dia, num tom verde musgo. Nós temos uma combinando com uma saia, com paitê, com dourado, com verde, preto. Aqui nós temos também o brinco com brilho, que dá esse tom no look dela e puxa esse olhar pro brinco também. Uma sapatilha. Gente, esse look aqui, ele remete ao estilo militar. E lembrando sempre, se você vai usar uma referência de algum estilo, referência do estilo militar, você não pode ir numa loja e comprar uma farda militar. Isso aí é legal, tá? Você tem que usar peças que remetem a esse estilo, que é uma estampa, que é uma cor, que é um adereço. Então, aqui nesse estilo, nesse look, nessa nossa próxima, nessa modelo, a referência foi a cor, tá? Então, aqui ela está com uma cor que remete ao estilo militar, que faz essa ligação. E é um look ideal pro dia a dia e pra noite, pra balada. Que incrível esse look também. E aí, pra você que gosta de balada, que é baladeiro, esse look aqui é ideal, tá? E tem aqui na Hollywood Modas. Esse próximo look é xadrez, gente. Aqui a camisa é xadrez. É um tecido mais molinho de flanela. E o xadrez é uma estampa atemporal dentro do guarda-roupa masculino. Então, é uma peça essencial. Todo homem tem que ter uma peça xadrez no seu guarda-roupa. Seja uma camisa, uma calça, um lenço, um cachecol. É uma estampa que ela está sempre em alta no inverno. Ela sempre aparece no inverno. E aí você precisa ter no seu guarda-roupa. Aqui é uma estampa... Gente, lembrando. Estampa com o fundo claro, ela aumenta. Então, se você está no seu peso ideal, essa estampa é legal. A estampa com o fundo preto, ela dá uma sensação visual que você é mais magro. Então, esses são artifícios que você pode estar usando para destacar pontos importantes do seu corpo. Pontos que você quer ressaltar e esconder aqueles pontos que você não quer mostrar. Então, gente, estampa com o fundo preto, emagrece. Estampa com o fundo branco, aumenta. Isso é dica para você. E anota essa dica aí quando você for comprar a sua roupa. Aqui é um look mais dia. E está com uma calça com uma lavagem mais clara. Mais destonada essa calça dele. Tem uns rasguinhos que está usando bastante agora. Um mocassin. Você pode combinar com um mocassin caramelo, um mocassin marrom, um mocassin preto, um mocassin branco, um sapatênis, um tênis. Então, tem uma cartela de opções para você escolher. E aqui ele está usando uma jaqueta também. Mais pesada de inverno. Esse look aqui é uma proposta dia. Então, um exemplo. Esquentou, ele tirou a jaqueta. Ele pode amarrar na cintura. Que fica um look legal também. Fica mais despojado. E é um look também que vai desde o dia para a noite. Todos os looks que eu estou mostrando para você aqui hoje, vai do dia para a noite, tá? E agora, para fechar esse desfile com chave de ouro, nós temos nosso último look. Que é um look mais elegante, tá? Mais noite, com brilho. É uma releitura de uma peça clássica no guarda-roupa feminino, tá? Aqui, nós combinamos a mesma estampa e a trama tem na camisa e no blazer dela, no casaco dela, tá? É uma sobreposição. Combinando com uma saia com babado. Eu já disse para vocês aqui, eu vou repetir. O babado está com tudo no inverno e no verão, gente. Então, você pode comprar sem erro. Aqui é uma peça que ela já tem bastante informação, já tem bastante cor. Então, aqui eu optei por não usar quase nenhum acessório. Ela está apenas com um brinco preto, tá? Combina com essa roupa dela, com uma gargantilha, tá? Bem discreto. Então, aqui não é para você pôr um colar pesado, nem uma maquiagem muito carregada, tá bom? Porque a roupa já chama a atenção que precisa nesse look. Ela está combinando com um sapato também, salto alto. Você pode combinar esse look também aqui com um tênis. Fica incrível, fica um mix de estilos e de estampa. E fica naquele estilo streetwear que nós conversamos. Só estou falando bastante desse estilo, do streetwear, porque ele está em alta agora, tá, gente? É uma referência das ruas que nós temos. Você pode combinar ele com peças clássicas, como esse casaquinho. Então, espero que você aí tenha gostado das dicas de outono e inverno que eu dei para vocês. Com as roupas aqui da Hollywood Modas. Você pode estar vindo aqui, que tem peças incríveis, você experimenta. Gente, se permita experimentar roupas que você normalmente não compra, que às vezes fica legal em você. Tira esse preconceito que você tem na cabeça e você tem um preconceito, às vezes, que você nem experimenta as peças. Gente, se permita, experimente as peças que tem na loja e olhe no espelho. Se analise no espelho, de costa, de lado, de frente. Eu tenho certeza que você vai gostar. E é legal isso, você está mudando de estilo. Você está levando sempre peças diferentes para você compor esse seu guarda-roupa dentro do seu estilo e da sua personalidade. Eu quero agradecer especialmente a Hollywood Modas, que cedeu o espaço dela para a gente estar fazendo aqui hoje nossa pauta. Agradecer especialmente também para os nossos modelos aqui de hoje. Agradecer a TV Paraguaçu, que é a nossa parceira sempre aqui. Agradecer a Denise também. Gente, agradecer você aí, que está acompanhando sempre o nosso programa. Eu estou tentando trazer sempre dicas especiais para você. Está sempre na moda e sempre com o melhor estilo. Eu sou Murilo Grilo e esse foi mais um DNA da Moda. Eu sou Murilo Grilo e esse foi mais um DNA da Moda.